O experimento que vamos fazer é um instrutor inteligente prazer. Ele serve para apagar fogos de 4A, ou seja, materiais como tecidos, papéis e madeiras, visualmente classificados, que são aparelhos elétricos, mas que não sejam ligados na tomada. Os materiais do lado são um barbante, um funil, vinagre, estilete, bicarbonato de sódio, um tubo de ensaio, um pouco a gotas e uma garrafa peste sem ser semelhante. Para começar, vamos colocar o vinagre na garrafa. Mais ou menos 3 quartos da garrafa. Agora, enchemos. Vamos colocar o tubo de ensaio com bicarbonato de sódio e vamos amarrar o barbante agora. Vamos colocar o tubo de ensaio dentro da garrafa com vinagre. Bicarbonato não pode entrar em contato com vinagre aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.